Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 99203-7211. E para você que vai casar, que está planejando o seu grande dia, vale a pena você conhecer a nova coleção de vestidos de noiva da Espacio Bianco. Tem cada um mais lindo que o outro. Vamos conferir? I was running from my brother and his friends Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rode down I was younger then Take me back to when I found my heart And broke it here Coleções de vestidos de noivas inspiradas no charme e na delicadeza feminina, você só encontra na Espacio Bianco em Campo Grande. A loja traz modelos versáteis de caimento perfeito, com cortes modernos, elegantes e confortáveis. Sempre acompanhando as tendências do mundo fashion, os vestidos foram desenhados a partir de detalhes que carregam a harmonia e o requinte que as noivas precisam Para se sentirem belas no dia mais especial de suas vidas. São modelos únicos que valorizam a beleza feminina. Venha conhecer a Espacio Bianco e encontre o vestido ideal para o seu dia. Marque um horário na Espacio Bianco ou acesse o Instagram ou o Face. Eu tenho certeza que você vai adorar os vestidos dessa loja. Marque um horário na Espacio Bianco e encontre o vestido de sua vida.